Música Ouça bem forte Ouça mais uma vez Canta comigo, vai Não devemos esquecer de dizer Graças a Deus Vai, solta na caixa Bem alto, solta o sol na caixa Tudo está no seu lado Graças a Deus Graças a Deus Coisa boa, né rapaz Estamos chegando nesta terça-feira Dia 23 de agosto Tchau, tchau Agosto está indo embora rapidinho, né rapaz Bem agosto, não é não? Dia 23 de agosto E eu vestindo de Petros A moda masculina nota 10 No shopping monumental A casa do homem elegante O homem que dá volta por cima em elegância A casa da Lúcia do homem A nossa amada e querida de Petros, não é não? Coisa linda a nossa de Petros, não é não? Coisa boa, né? Olha, nós temos o nosso aplicativo Que é o portalguará.com Onde você pode assistir o nosso programa Em qualquer lugar do planeta Terra Seja em São Luís Na grande São Luís No grande Maranhão No grande Brasil e no universo Através desse aplicativo Portalguará.com Esse é o aplicativo que você pode Colocar no seu Play Store, na sua TV Diariamente Não acabou agora, hein? O nosso querido Danilo Quechaba Não é não, quechabinha Ou de casa Tem gente aí? Ou de casa Legal, sucesso total ou de casa? Então você confere aí o nosso Portalguará.com E logo após você vê o nosso Zapirilo Que é o 99971 1249 Através desse celular Você pode mandar Qualquer tipo de informação Ao nosso programa Para nós interagirmos, não é não? Interagirmos Vamos curtir a TV dos pássaros vermelhos, não é não? Voando e bombando aí pelo mundo afora A nossa TV Guará A TV Massa O Grupo Massa Aqui é massa Tudo é legal Quanto massa de bolo Quanto mais cresce, mais massa Quanto mais bate, mais cresce É verdade, garotão Vamos lá, meu filho Vamos lá, deixa eu ver aqui Olha, mandaram aqui pra mim Um vídeo de um tubarão Pera aí, não mostra agora Esse tubarão Ele foi capturado, sabe onde? Na praia Em São José do Ribamar Você tá pensando Que em beira de praia Não dá tubarão? Você tenha cuidado Tem tubarão que vai devagarzinho Vai lá na beira da praia Comer camarão Ou qualquer outra Coisa Não sei o que que é Mas veja Onde colocaram o tubarão? Tubarão é capturado Em São José de Ribamar Na região metropolitana de São Luís Pera aí, vamos lá Vamos lá, o vídeo Mostra aí Olha aí Não Basta ter uma água O tubarão que ele tá lá Pegaram a corda aí Tacado na boca dele Tubarão na praia de São José do Ribamar É uma novidade, né? É uma novidade Meu amigo Simão Fala aí São José de Ribamar Eu quero abraçar esse casal Que eu tenho por eles Um carinho todo especial Que é meu amigo Simão Esteve recentemente Lá no Beach Park Fortaleza Com a Gisele A sua esposa A família Curtindo o que é de merecedor Porque o cara que tem As melhores carnes Lá dos bons Do Tocantins Como ele fala Ninguém melhor do que Ribamar Do que a Ipe Carne Veja aí, vamos lá Ipe Carne Não é esse aí É o VT É o VT da Ipe Ah, sim Não, não É o VTzinho da Ipe Carne Bota aí o VT da Ipe Carne Por favor É o número 4 Por gentileza Número 4 Número 4 Olha, veja aqui Como é isso aqui Ah, rapaz Mostra logo o nosso centro elétrico Mostra o nosso centro elétrico Muita luz para você ver a vida de outra cor O centro elétrico está caminhando para 100 anos para o ano, não é não? A família Gonçalves Ô construção bonita Confira aí, vamos lá Para conserto, reforma ou até construção O centro elétrico tem a melhor solução Olha, no mês de agosto ainda continuam as promoções, lá na casa do meu amigo Edilson Vidal, Rua Grande, Rua Grande, é o shopping de coisas lindas, nacionais e também estrangeiras, casa do Vidal, veja aí Pai, cuidado que nasce do amor No mês dos pais, torne a data ainda mais especial com produtos das casas Vidal Carteiras de diversas marcas em couro A partir de 49 reais Copos térmicos Stanley Legítimo 249 reais Canetas de vários modelos A partir de 39 reais Perfumes com as melhores fragrâncias A partir de 55 reais Pastas executivas e mochilas A partir de 98 reais O presente ideal está nas casas Vidal Sempre com novidades para você Meu amigo Eli, tudo bem? Está tudo acima do arriba, tipo brinco, ó Olha, ontem nós entrevistamos aqui a nossa Raíssa, Natália E ela me enviou dois vídeos, dois, tá? Do CEAB Brasil O CEAB Brasil que abre as portas para que as pessoas possam pegar aquele crédito, né não? E virar um empreendedor ou uma empreendedora 33 anos de história, sabia? E nós vamos mostrar o primeiro vídeo que a nossa produtora reenviou hoje Dois vídeos, né? Do nosso querido e amado CEAB Brasil Confira o primeiro aí, vamos lá Pessoal, estamos aqui visitando a dona Eliane no seu sítio, viu? O CEAB fez um empréstimo para ela fazer a perfuração do curso Coisa que tinha dificuldade com relação à questão da água E a gente veio aqui visitar ela depois que a obra foi feita, viu? É, dona Eliane, qual foi a diferença que o CEAB fez na sua vida com relação ao produto É, parece que teve um problema no áudio, então solta o outro vídeo lá O outro vídeo, joga na TV o outro, o CEAB Brasil merece tudo, joga lá Sabe aquele sonho de ter água bem limpinha? Banheiro reformado de uma forma rapidinha CEAB Sanear, tem o dom de realizar O microcrédito CEAB Sanear Veio com a missão de oferecer um banheiro adequado Reformando ou construindo E também oferecendo água potável de forma rápida e acessível A todos os seus clientes CEAB Sanear, mais que uma linha de crédito Uma ferramenta construidora de sonhos Ligue 0800-885-0135 Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, o nosso CEAB Brasil Maravilhoso, né? Deixa eu ver aqui Olha, veja bem, a Áutica Veja Ela continua com aquela promoção de 50% Ainda no meio dos pais O meio dos pais é o meio dos pais agosto Mas o pai é todo dia e toda hora, né? Mostra aí o 50% do desconto do óculos de sol Está muito forte o sol, cara Olha a marca do óculos aí, ó E todas as lojas, né? Não, minha amiga Flávia Minha amiga Nilde, né? Compre um óculos completo E ganhe 50% de desconto Em todas as áuticas Veja, sempre do seu lado Melhor para você Em tudo por tudo, né? Um abraço ao meu amigo Adinei Vegas, homem do Abre um negócio Estão bem vingadinho com a gente Que coisa boa, né rapaz? Que coisa legal demais, né? Deixa eu ver aqui Olha, Covid deixa pelo menos uma sequela Em 65% dos infectados no Brasil Olha Perda de olfato ou paladar Foi um problema de maior prevalência Que é o número 16 Relatado por cerca de 30% dos pacientes E inquérito levou Em conta caso de 9 mil pacientes Durante o primeiro trimestre É A Covid deixou alguns probleminhas De sequela, né? Em algumas pessoas Mas já foi embora, graças a Deus, né? Está todo mundo se recuperando E é isso que nós queremos Essa recuperação Cadê o nosso cursinho Alfa? É o número 13 Aí, ali, 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 ali Número 13 Foto cursinho Alfa Eu quero abraçar a minha amiga Iracir Gonçalves, tá? O meu amigo Mendonça Grande Mendonça, né não? Rapaz, a Lorena Cursinho Alfa ali No Building Center, né não? Eles preparam você Para chegar à universidade, né não? Com toda aquela maneira Linda e maravilhosa A Lorena e o Mendonça São professores de português, né? E vem aí o ensino médio Em 23, né? Preparando a juventude Para o futuro, tá? Olha, a nossa querida Ritinha Ela esteve no CTO Que é o Centro de Terapia Orientais Eu, há muito tempo atrás Eu, é... Aplicação de agulha no corpo Na cabeça, tal Para deixar você relaxado É bom demais, né não? Meu amigo Diniz Aí, tô com a fuma, né não? Rapaz, não é que a nossa querida Andorinha Voou, 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 voou Foi pousar lá E ela fez a cobertura Da formatura dos alunos Do Centro de Terapia Oriental Do meu amigo Doutor José Diniz Que já esteve na China Algumas vezes Trazer essa medicina oriental Para nossas mãos E para deixar o nosso corpo, ó Tipo brinca acima e tua rima Não, Andorinha Solta na TV, Andorinha Que depois vai colar Depois vai colar Voga lá Doutor José Diniz Acupulturista Massoterapeuta E referência Na medicina tradicional chinesa Aqui em São Luís Maranhão E o nosso programa Zé Cirilo O nosso quadro Sala VIP Nós viemos fazer a cobertura completa Da formatura Dos alunos de massoterapia E também Da pós-graduação Em massoterapia E acupuntura Doutor José Diniz Mais uma turma se formando Não é isso? Ah, hoje é um momento De muita felicidade De muito orgulho Saber que nós Que nós passamos Muitos anos Fazendo todo um projeto pedagógico Para transformar Esse curso Que os nossos formandos hoje Estão saindo do CTO Como uma referência Na área da massoterapia Na área da acupuntura Hoje Estou muito feliz Em saber Que nós temos No mercado de trabalho Grandes profissionais Da área da saúde E da medicina oriental Doutor José Diniz Fala um pouco Para a gente Do centro de terapia oriental O centro de terapias orientais Ele foi fundado Em 2003 Com o objetivo Se tornar uma referência Na área de tratamento Em acupuntura Ao longo do tempo Ele foi se transformando Numa referência Em cursos De formação profissional E pós-graduação E hoje Nós somos Uma grande referência Nessa área Não só No Maranhão Mas em todo o Brasil E o centro de terapia oriental Ele também Além de ser Uma escola Que os alunos Podem já sair daqui Capacitados Preparados Para o mercado de trabalho Não é isso? Exatamente Nós temos As formações profissionais Que tem duração De 15 meses Que tem a certificação Que nós chamamos Certificação De formação profissional acadêmica Que é certificado Pela faculdade CIEP Em parceria com o CTO Nesse curso Os alunos Eles têm Toda uma formação Pedagógica Onde envolve Anatomia Fisiologia Patologia Os fundamentos Da medicina oriental Através das teorias Do Yang E cinco elementos Do diagnóstico E principalmente O conhecimento Das técnicas milenares orientais Como o Shiatsu Tuinar Reflexologia E várias outras técnicas De massagens orientais Além de ser também Uma outra profissão Que as pessoas Podem estar adquirindo Exatamente Porque a massoterapia Ela é uma profissão Que ela É regulamentada No Brasil Desde a década de 60 E ela faz parte Do CBO Do Código de Ocupações Brasileiro De profissões Então A massoterapia É uma das profissões Que mais cresce No Brasil E hoje As pessoas Constroem a sua vida Constroem a sua família Com essa formação Que é uma formação Digna Maravilhosa Onde você bota O seu coração A sua mente O seu amor Nas mãos Para tratar as pessoas E nós Do programa Zé Cirilo Desejamos muito mais sucesso Para você Doutor José Diniz Ah Eu fico Muito alegre Feliz Com um coração Sauditante De estar Divulgando Não só Para o Maranhão Mas para o mundo inteiro Que essa medicina Que a massoterapia É uma das profissões Mais antigas Que o homem Tem conhecimento Tocar o corpo É tocar a alma É verdade E a acupuntura E massoterapia Fazem bem Para a nossa saúde Larissa Moraes Coordenadora Do Centro de Terapia Oriental Larissa Como é que é Coordenar o CTO Coordenar o CTO Para mim É uma grande honra Porque O CTO tem 20 anos Aí Desenvolvendo Alunos Transformando Alunos Através da educação Então Não há um resultado Mais favorável Do que hoje Essa formatura Brilhante que teve E olhar O olhar de esperança Nos olhos Dos alunos E nós desejamos Muito sucesso A todos Lidar com saúde Com certeza É muito gratificante Também Com certeza Eu acredito que o maior resultado O maior presente Que nós podemos receber Quando nós lidamos com saúde É o olhar O olhar de gratidão Dos pacientes Quando recebe as técnicas Aqui Ensinadas E quais são os cursos E quais são os cursos Oferecidos No CTO Bom Nós oferecemos O curso de formação Em massoterapia O curso em pós Em massoterapia E o pós Graduação Em acupuntura E se você que está assistindo A gente agora Tem interesse Em fazer Algum desses cursos É só entrar em contato Com os números Que estão aparecendo aqui CTO Centro de Terapia Oriental Carlos Osores Formando em massoterapia Pelo Centro de Terapia Oriental E vai deixar A Ilha do Amor Vai morar agora Nos Estados Unidos Por que essa escolha? É assim É Eu trabalho no ramo Já de automóveis Há 40 anos Eu gostaria De uma nova profissão E aí eu busquei Na massoterapia Essa nova profissão E com isso Eu vou levar Essa profissão Agora para os Estados Unidos E o CTO comigo E por que você escolheu O Centro de Terapia Oriental? Eu já fazia tratamento Aqui no CTO Com o doutor Diniz Eu sempre achei Uma clínica Maravilhosa Os tratamentos maravilhosos E nada melhor Do que fazer Massoterapia Com o que é o melhor E realmente Você está satisfeito Com essa nova formação? Sim Muito satisfeito E me sinto profissional Para trabalhar na área Então muito mais sucesso Para você Obrigado 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 mesmo Que você possa levar A massoterapia E com certeza Curar muitas pessoas Com certeza Eu acho que É uma Uma medicina Que eu não tinha ideia Do que era Eu fui aprender com eles E gostei demais E eu tenho certeza Que eu vou levar Muita cura Para as pessoas Sucesso para você Obrigado E continue com a gente aqui Geísa dos Santos Formanda em Massoterapia Geísa Geísa Para você Qual o significado Dessa profissão? O significado Dessa profissão É a realização De um sonho Que começou Quando eu fazia estética E despertou em mim O prazer De poder ajudar As pessoas Que sofrem De dores E problemas Psíquicos Também Que a gente Ajuda tanto A transformar Tantas vidas Porque a massoterapia Ela envolve Não somente O tratamento De dores Mas também Do lado emocional É muito bom A gente poder Ajudar as pessoas Principalmente Hoje em dia Que as pessoas Estão sentindo Muitos problemas De ansiedade Depressão Então Com a massoterapia A gente ajuda Muitas pessoas A se livrarem Desses problemas E eu fico muito feliz Quando eu Faço a massagem Em alguém E a pessoa Depois Me agradece Dizendo que ficou Muito bem Que se sentiu No céu Que as minhas mãos São mãos de fadas E aqui Em relação ao centro De terapia oriental Como é que você vê Essa escola Eu vejo essa escola Como uma escola Muito responsável É uma escola séria Eu conheci essa escola Através de uma professora minha De estética Que me direcionou E ao chegar na escola Eu vi que realmente Era um trabalho sério Os professores São pessoas divinas O dono da escola Também O professor Diniz Uma pessoa maravilhosa E todos Muito amorosos Receptivos E muitos responsáveis Naquilo que fazem Então nós só desejamos Muito mais sucesso Para você Obrigada meu bem E essa profissão É linda É uma profissão Muito linda Eu abraço Eu sei E quero continuar Não só como maçoterapeuta Mas também quero fazer Todas as outras etapas Que tem dentro da profissão A maçoterapia São profissionais Os maçoterapeutas Melhor dizendo São profissionais Que tem Mãos que curam Joanesi Cantanhede Mãe de uma formanda Joanesi Para você Ver a sua filha formada O que que significa? É um grande orgulho De toda mãe Ver a sua filha formada E ela fez Mais assim Pensando em mim Pensando em mim Por causa das dores E ela disse Mamãe Eu vou fazer A maçoterapia Mais por causa da senhora Porque eu tenho Problema de fibromialgia Então é um orgulho De toda mãe E ela é meu orgulho Entendeu? Sempre foi meu orgulho Nos estudos Entendeu? Nunca Me deu trabalho Nos estudos Entendeu? Só tem três dias Mas nenhuma delas Nunca me deu trabalho Num estudo Então é um orgulho Que todos nós temos Quer ver sua filha formada Quer ver crescer Entendeu? É um orgulho De toda mãe Não tem como E nós ficamos muito felizes Em ver uma mãe Feliz E muito orgulhosa E que sua filha Realmente possa Levar Muito mais Saúde Para outras pessoas também É Levar saúde Para outras pessoas Porque a maçoterapia Ela ajuda Muito É um bem-estar É uma sensação De um bem-estar Porque alivia As dores Musculares Alivia o estresse Também E é muito bom Entendeu? Muito, muito, muito bom Onde pela manhã Estive fazendo a visita Ao Conselho Regional De técnicos De profissionais Comandado pelo meu amigo João Batista Que é o nosso presidente Que está sem dúvida nenhuma Fazendo um trabalho Muito bonito Um trabalho também Um abraço A nossa querida assessora De prensa Que faz um trabalho A nossa querida Cléris Ligar de rua com a gente E vem aí Muita divulgação E muita Palavra bonita Em favor dos cursos De profissionalização Rápidos e objetivos Né meu amigo João Batista Grande abraço Para você Olha Você quer chegar A universidade E ser feliz Fazer um curso superior Principalmente Uma medicina da vida Que todo mundo sonha O melhor laboratório Que tem no Maranhão Um dos melhores Desse país É o do Unicelma Parabéns Doutor Mauro de Alencar Fecura Doutora Ana Toda essa gente bonita Ao corpo docente Ao corpo dissente Do nosso Unicelma Famoso por esse país Afora Confira aí Vamos lá Ateliê de Arquitetura Clínica de Odontologia Escritório de Direito Laboratório de Física Laboratório de Startups Centro de Treinamento Esportivo É, a Universidade Selma Se parece cada vez mais Com seu futuro Vestibular Universidade Selma Rapaz, cada dia que passa Aparece Cada brutalidade, né Que a gente fica pasmado A gente não quer ler Mas a gente tem que levar O conhecimento Olha, vem aí, ó Tem um senador Que se aproveitou Da própria filha De 17 anos Que teria sido Estrupada por ele O pai Rapaz, isso é um verdadeiro Absurdo, né É, a filha do senador Telmário Mota É a foto do vinte Aí, olha aí, ó Afirma que ele assediou Tocou em suas partes íntimas E tentou arrancar Sua roupa No último domingo Dia dos pais No dia dos pais, cara Meu amigo Isso é o demônio, cara Olha aí, ó Adolescente registrou Um boletim de ocorrência Contra o pai E a polícia civil Investiga O parlamentar nega E afirma ser vítima De perseguição política Será que a filha dele Vai perseguida politicamente, hein Será? Será que cola? Não cola, doutor Vamos lá Deixa eu ver aqui Olha o nosso núcleo De desenvolvimento Reabilitação Doutora Juliana Bandeira Parabéns Vamos estar aí presentes Na inauguração Desse novo espaço Que é a pediatria, né Para deixar as crianças Autistas E as crianças Que precisam de amor E carinho Aí na rua Sambaquiz Cada dia mais lindas E mais bem tratadas Né, meu amigo Wellington Fiuza Grande abraço Ao núcleo De desenvolvimento Reabilitação Infantil, rapaz Olha, deixa eu ver aqui Rapaz Isso aqui Outra coisa pesada Aqui Outra coisa pesada Após divulgar Cena de sexo Agredir Ameaçar Ex-companheira Homem é preso Pela sétima vez Por violência Contra a mulher Meu amigo De acordo com a Delegação especial Da mulher De São Luís Esse cidadão aí Que investiga o caso Tiago Pereira Que estava foragido Manteve o relacionamento Amoroso com a vítima Por cerca de um mês E após o término do romance Passou a agredir Verbalmente Ameaçar a mulher E foi preso de novo Após o negócio Tá sendo esse negócio De bater em mulher Ameaçar a mulher Não é não Meu amigo do céu Não encontra um caboclo Que te pegue aí Tu vai te arrepender De ter nascido Não é não Cadê aquela suíte Elielton Aquela suíte Rapaz Linda lá do Lebaron Aquela praia de nudismo Do amigo Paulo Coelho Joga na TV Que o povo tá doidinho Pra ir lá Veja aí Vamos lá Mano De todo Escapamos Juntos Verás o alcaer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla A ver la menaya Todo el mar caíbe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres bucabulla Y me gusta Lento e contento Cara Alviento Lento e contento Cara Grande abraço Grande abraço A todos vocês Que fazem a nossa Internacional Marítima São São centenas e centenas Pra não dizer Até milhares de pessoas Que trabalham Em vários estados brasileiros Essa é a empresa Do Grupo Atrânico Que nasceu aqui No Maranhão E hoje está fazendo sucesso Em Santa Catarina No Paraná São Paulo Bahia Baranhão Com as suas embarcações Cuidando sempre das pessoas Numa boa e numa ótima Cadê o VT da nossa NSNet? Cadê? Hi-Fi Sensacional Veja aí Atenção 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 Praia de Panacuatira Praia de Ponta Verde Sítio do Apicom Itapari Cidade Nova Mutirão Navegue para o futuro Com a internet Cem por cento fibra ótica Da NSNet Mais velocidade E estabilidade Pra você e sua família Maratone suas séries Assista seus filmes favoritos E jogue online Sem travamentos Assine agora mesmo Os melhores planos pra você Autorizada pela Anatel Cadastre-se 98 9 8838 1012 Ou 98 99181 2264 Ou pelo site nsnet.micweb.com.br Apai, interessante isso aqui, ó Essa aqui chama-se Uma foto mistério Foto misteriosa Que vem pra que atenção aqui, ó Em 1971 Meu amigo do céu Haja tempo Olha aí, ó Olha como a foto do boy Que é preto e branco Olha aí, ó O homem identificado como Dan Cooper Sequestrou um boy Em 727 Pediu 200 mil dólares E quatro paraquedas Dan pulou do avião Em pleno voo E nunca mais foi visto Olha aí, ó Outra situação Em termos de mistério Desaparece do Triângulo das Bermudas, né Que ninguém é um mistério O Triângulo das Bermudas Até hoje, né Não Olha, eu quero abraçar O doutor O doutor Adalberto Teobaldo O doutor Luiz Gustavo Almeida O Rodolfo Almeida O Márcio Assumo O Carlão Todos aí no Dom Dia e Noite Na Lagoa da Jança Veja aí É o Dom É o 35, ó É o Dom Para você Muito Dom Para você aí, ó É o VT do Dom Vamos lá Eu sou o Luiz Dom Hospital Dia Uma estrutura preparada para procedimentos e cirurgias de pequena e média complexidade Com tecnologia de ponta Internação de até 12 horas E a qualidade Dom que você já conhece Com localização privilegiada Possui moderna recepção 4 salas de cirurgia 2 salas para pequenos procedimentos 4 leitos de observação pós-cirurgia 6 leitos de recuperação pós-anestesia 16 modernos apartamentos Sala de estar médica e diversos planos de saúde credenciados Com uma estrutura de ponta Atendimento eficiente e humanizado Estamos prontos para acolher diversas especialidades E uma delas pode ser a sua Junte-se a nossa equipe e ofereça um serviço de excelência Dom Hospital Dia Agilidade e segurança que a saúde do seu paciente merece Agende uma visita guiada pelo telefone 989-9217-1280 Olha, isso aqui são fatos que estão acontecendo hoje Alguns voos que deixam as pessoas constrangidas Tem que ter cuidado com isso A advogada sofre constrangimento em voo da Latam de Manaus para Florianópolis Fica questão de falar que não foi nossa região Mas isso pode acontecer com qualquer pessoa Olha aí, ó A chegada em Florianópolis foi bastante conturbada Para a advogada e ativista Nancy Cegadilha, 37 Que passou por momentos constrangedores nos voos da conexão da Latam Lias Aérea Ela viajou a trabalho para um evento representando a carga de assistência dos advogados Ao qual era vice-presidente Nancy é uma pessoa com deficiência PCD, olha bem, ó E não teve o direito de embarque prioritário Asegurado e mesmo se dispôr a comprar um assento para civil conforto Ela não teve o pedido atendido Olha o cara arrancando ela na cadeira aí, ó Eita, meu amigo A humanidade eu vou te contar Não dá para entender, né? Deixa eu ver aqui Fila para a despedida de Sheila das Quadras Já dobra o quarteirão Olha aí, ó Casa cheia no Minas Têniclube É outra que se foi, viu? Além da nossa querida aqui também Do Maranhão, Adriana, né? Como falou o Ribamar Galvão, né? A partida de despedida de Sheila Castro Marcada para 19 horas Já tinha fãs aguardando a abertura dos portões Desde as 10 A fila que começava na Rua Bahia Portão de entrada para a Arena Minas chegava até o final da Rua Antônio Albuquerque Pouco mais de uma hora para o início do jogo É isso aí Vamos em frente que atrás vem gente Casal é preso ao tentar aplicar golpe Dentro de uma concessionária em São Luís do Maranhão Presta bem atenção isso aqui, ó Dupla Aqui em São Luís, ó Dupla é oriunda de Uberlândia E pretende adquirir de maneira fraudulenta Um veículo avaliado em 175 mil reais Rapaz Com o casal a polícia encontrou duas CNH falsas E a mulher estava se passando por uma advogada Residente em Imperatriz do Maranhão Olha essa história aí, ó Segundo os primeiros levantamentos A dupla é oriunda de Uberlândia Chegou a São Luís Exatamente na sexta-feira Pena para realizar o crime Olha o carrão que eles queriam levar Faltamos aí, ó Eita Jesus Tem gente que não tem medo da justiça Não tem medo de nada Enfrenta tudo, né? É muita coragem, garoto Deixa eu ver aqui Laboratório abre vaga de emprego Em São Luís, em Imperatriz Atenção, galera Atenção, galera Olha aí, ó O laboratório LACMAR Fundado em 2011 Que conta com mais de 300 colaboradores Está com vaga de emprego Aberta para São Luís, em Imperatriz Olha o emprego chegando aqui No programa, galera Olha aí, ó Na capital maranhense A empresa conta com 3 unidades De atendimento particular Localizada nos bairros Do Coatrac, Renascença e Olho d'Água Tá aí Tá aí a oportunidade que você Esperava, né, não? Que é muito importante Que arranja um emprego Emprego tá difícil, não tá fácil, né? Vamos dar uma visturinha aqui Do nosso zap aqui Vamos fazer uma viagem aí Pro nosso zap, meu amigo José Walter Silveira Maciel Grande José Walter Grande abraço, meu amigo José Walter Meu amigo Adriano Amorim Aí na Raposa Eita, Jesus Olha O meu amigo doutor Roberto Travinca Sempre que pode No Viradeu Mato Tá ligadinho com a gente, né, doutor Roberto? A minha amiga Cléris Que é assessora de imprensa lá É lá do Do Conselho Regional De Tecnos, né, não? Trabalha com o nosso amigo Batista Pessoa muito bacana Um abraço aí A meu amigo Boses aí Do jornal imparcial, né? Sempre também ligado com a gente O João Henrique Ah, meu amigo Amigo O João de Buzá Aí na Praia da Ponta da Areia Eita, João de Buzá Meu amigo João Coelho Neto Não é não? Grande abraço ao João Coelho Neto A todos vocês Que estão ligadinho com a gente aí, né? É... O meu amigo Elson Podólogo Grande abraço Botafoguense Também ligado com a gente aí Ele que é um dos grandes podólogos Desse Maranhão, né? Deixa sua unha desencaravada rapidinho Eita, Jesus Aí, Jesus Vamos lá, vamos lá Amor, mas tanto a Jéssica Sérgio Santos Nosso Conterrântico Grande abraço a você, né? Todo mundo ligadinho com a gente Meu amigo Afonso Manuel Borges Ferreira Grande abraço, amigo Grande Manoel A doutora Simoneide, né? Enfermeira, expõe o doutor Zé Raimundo Que está comemorando aí, né? O novo salário das enfermeiras E das técnicas de enfermagem Que tem até um hospital aí Pelo mais afora Que queria estar com uma ação Para evitar o pagamento Do que tantas enfermeiras Que ficam ao seu leito Esperaram durante tantos e tantos anos Não é não? Mas é isso aí Cada um procura se dar bem Abraço meu amigo Mendonça No centro elétrico Rapaz, é gente muito Eita Joana Dark Joana Dark Grande abraço meu amigo Olha a Andorinha Nossa amiga Andorinha Pronto Nossa querida Larissa aí do CEAP Ligado O José Gesanias Nosso amigo Roosevelt Todo mundo ligado com a gente Beijo no coração de vocês Fiquem com a paz de Deus Não desligue da TV dos Pássaros Vermelhos Não faça isso Essa emissora é massa Cada vez mais massa para você Beijo no coração Fica um clipe legal Até amanhã Tchau